O que dá pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que a Patró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá pessoal, sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário do Pernambuco. Toda sexta-feira a gente tem um encontro aqui no YouTube Diário pra falar sobre educação. E hoje nós estamos recebendo a fundadora da Política, Camila Borges Costa. Camila, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Camila, vocês se definem como uma organização que engaja jovens pra viverem a escola como exemplo de comunidade transformadora. Isso. O que que isso significa? Essa é uma ótima pergunta. A gente... O trabalho da Política surgiu desde o começo. A gente começou trabalhando com escola. Principalmente ensino médio. Em 2014 a gente já começou. E a gente foi percebendo com o tempo que a melhor forma de fazer nosso trabalho é usando o sentimento de comunidade que a escola pode despertar no jovem. que muitas vezes é o que gera a falta de engajamento, a falta de sentimento de propósito, do sentido da escola, o que é que eu estou fazendo aqui e que traz problemas que a gente conhece hoje como evasão escolar, baixo desempenho, baixo engajamento com a escola. Então a gente meio que percebeu que o nosso trabalho tem esse fator positivo de trazer esse engajamento que contribui pro que a gente tem como missão principal. Essa visão de que a escola é uma comunidade meio que contribui pro engajamento cívico, que é o que a gente quer transmitir, a educação pro engajamento cívico, através de atividades e intervenções que também geram esse sentimento de comunidade e meio que se fortalece no trabalho um do outro. E como é formada a equipe de vocês? A nossa equipe é formada por jovens, principalmente. Então eu sou a mais velha. É um grupo de estudantes, muitos estudantes de ciência política, de ações internacionais. Um grupo que desde o começo, começando com muitos voluntários, a gente começou com voluntariado, principalmente. Um grupo que sempre entendeu a relevância do trabalho de trazer engajamento cívico. E ao longo do tempo a gente foi se especializando. Então a gente tem hoje o cientista política liderando a equipe de programas. Então todos os programas são desenhados com essa visão de engajamento cívico, trazendo muito a questão de pesquisa e avaliação de impacto, no caso da parte de programas. E aí nas outras equipes a gente tem um mix de formações, mas todo mundo jovem e alinhado com o nosso valor principal, que eu diria que entre eles é a inovação e essa busca por fazer o melhor dentro do que a gente está comprometido a fazer. E aí na prática, como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês vão até a escola, fazem formações ou não? Enfim, como é isso? Tá. Mudou muito desde o começo. A gente começou em 2014 levando muito conteúdo e informação. Mas desde o início a gente tinha esse sentimento de que para o jovem se engajar com política ou com esses temas que são muito desinteressantes para a grande parte da população, era preciso fazer diferente. Então a gente já começou criando atividades. Nosso trabalho sempre foi muito baseado em metodologias ativas. Então a gente não trabalha muito com transmissão de conteúdo e método tradicional. Na verdade, a gente nunca trabalhou. Então, desde o começo, a primeira ação que a gente fez, a ação nas escolas, já foi criando uma simulação de um processo eleitoral que os jovens se candidatavam, votavam, escolhiam um deputado e um presidente, depois entendiam o que é que um deputado e um presidente fazem, e debatiam e entendiam também até o que acontece depois da eleição. Então a gente meio que criou uma intervenção dentro da sala de aula para mostrar os conceitos na prática. E a gente sempre fez isso. E aí, desde 2014, a gente foi se especializando no engajamento cívico por entender que, na verdade, engajamento cívico, a gente levantou muita pesquisa para chegar nessa conclusão. Finalmente descobrimos o ponto-chave que é é um hábito. Você não aprende a ser engajado na sociedade do nada. Você tem que ter aquele hábito e aquele hábito tem que ser cultivado de alguma forma. E o melhor momento para aquele hábito existir ou ser apresentado para você é na adolescência. Então, se você entra em contato com algum tipo de experiência na adolescência, você vai levar aquela experiência para o resto da sua vida. O outro braço que a gente está desenvolvendo esse ano, implementando esse ano, são os grêmios, que também é uma ferramenta de intervenção dentro da escola que o aluno lidera, está na frente, conversando com a escola para dialogar, entender, fazendo política na prática e também podendo colocar o que é importante para ele, que significa para mim é relevante que a aula comece mais tarde e aí, de repente, a escola se torna mais interessante para aquele aluno porque ele pode dizer o que importa para ele. Então, são sempre nesse sentido. Para 2020, o que é que vocês estão planejando? Esse é um ano bem importante para a gente porque a gente vai fazer duas coisas que são chave. Primeiro, a gente está indo para o interior, a gente vai fazer intervenção em Araripina com o apoio do Instituto Votorantino e da Votorantino Energia lá em Araripina e aqui em Recife a gente vai consolidar nosso trabalho com a Secretaria de Educação Estadual e levar para mais escolas. Então, esse ano a gente pretende trabalhar com 30 escolas aqui em Recife na região metropolitana e a gente está bem animado porque é interiorizar que a gente sempre quis e também expandir junto com os professores até porque esse ano a gente vai focar em formação de professor para poder levar a nossa metodologia. E em relação a essa formação do professor, ele vira então depois que vocês saírem digamos assim um multiplicador desses conhecimentos, é isso? Na nossa visão a participação do professor é chave para o sucesso de qualquer iniciativa. A gente sempre entendeu isso porque desde o começo a gente batia na porta e às vezes o professor que abria a sala era um professor de química de matemática que nem tinha a ver com o tema mas que estava engajado e acreditava no nosso trabalho. Então, hoje a gente entendendo isso a gente colocou o professor como papel central até no formato de modelo de letiva que a gente vai trabalhar esse ano onde o professor é um facilitador daquele processo mas o protagonista é o jovem. Então, o jovem que escolhe o tema o jovem que decide como vai ser debatido aquele tema que pesquisa o que vai ser debatido. A gente tem vivido uma época de muita polarização na política e de talvez até um maior interesse no assunto porque a gente tem falado muito mais sobre isso as redes sociais têm desempenhado um trabalho importante e é onde muitos jovens estão. Você acha que isso facilita o trabalho de vocês? Como é que vocês se veem dentro desse contexto atual? Uma das coisas que a gente descobriu o clube de debates começou no ano passado em 2019 um dos resultados que a gente percebeu no processo é que muitas vezes no debate o aluno acaba tendo que defender uma postura que ele não acredita por exemplo e aí nesse processo a gente acaba desenvolvendo uma empatia maior pela visão do outro porque você é obrigado a defender sem acreditar naquilo e um dos resultados que a gente descobriu e ouviu depoimentos é que ficou mais fácil para mim entender a visão do meu colega mesmo que eu não concorde com ela porque eu tive que defender a visão dele então eu tive que de alguma forma acreditar no que ele acredita por um momento para poder levantar aquele posicionamento então todo o nosso trabalho inclusive é baseado em tentar diminuir essa polarização contribuir para esse processo mostrando que na democracia não existe certo ou errado inclusive no debate que a gente faz a última etapa é a reflexão sobre como não é só preto e branco existem zonas cinzentas e a gente tem que estar como cidadão confortável em estar desconfortável e encontrar consenso sabendo que todo mundo tem que ceder para encontrar respostas para o que a gente precisa como sociedade como é que vocês têm trabalhado com escolas que ainda não estão nesse grupo de vocês as pessoas elas podem entrar em contato com vocês um secretário de educação de um município ou um gestor de uma escola específica como é o canal de contato com vocês para levar esse trabalho para as escolas das pessoas que estão assistindo tá se for da rede estadual o contato pode ser com a gente mas também com a Secretaria da Educação você pode levar a gente tem interesse em participar do projeto da Política porque a gente já está fechando um acordo de cooperação técnica para esse ano então já fica mais fácil a gente ter meio que um levantamento e para eles também ter uma ideia de quais escolas são interessadas lembrando que tem que ser região metropolitana para esse momento na Secretaria Estadual e no caso da rede municipal de outros municípios é um projeto que a gente está se programando para entrar esse ano com a experiência da Araripina então secretários municipais que têm interesse podem entrar em contato para a gente fazer um levantamento de pessoas interessadas enquanto a gente aprende em Araripina e potencialmente expande a partir do segundo semestre para outros municípios e a longo prazo quais são os resultados para a vida desses meninos e meninas que participam? olha a gente tem alguns sonhos uma coisa que a gente entende hoje é que o engajamento cívico contribui para transformar a educação hoje então a gente tem um dos sonhos que a gente quer ver nesses jovens são jovens que concluem o ensino médio e que seguem jornadas profissionais e que terminam a graduação e que seguem carreiras que são o sonho deles então um dos nossos sonhos é garantir que a escola faça sentido a ponto de querer continuar e do outro lado é o futuro da democracia a gente espera que essa geração que está sendo formada e impactada pelo nosso trabalho se transformem em futuros líderes profissionais que vão trazer esse tipo de debate para dentro dos espaços que eles estão por isso que a escola é o lugar que a gente escolheu porque é o começo da vida e da jornada se eu tive uma experiência de democracia na escola eu vou querer que aquilo se repita no trabalho na família e qual a importância como é que vocês defendem para adolescentes enfim o conceito de democracia o que é que vocês dizem para eles que a gente pode dizer aqui também para quem está assistindo olha uma das coisas que é importante no processo que a gente percebe muito é que para o jovem ter voz é algo difícil porque muitas vezes as pessoas ao redor não respeitam a voz deles da forma que deveria ser respeitada então só o fato deles entenderem que eles podem ter voz e podem se posicionar sobre temas que afetam a vida deles na sociedade mesmo sendo novos tendo pouca experiência não tendo a vivência que um adulto tem que eles podem ser respeitados por isso já é uma conquista de autoestima de se sentir colocado como indivíduo na sociedade gigante então essa democracia para um jovem é ter voz e poder falar o que pensa se sentindo e tendo ferramentas ou seja estudando e sabendo como fazer para ser respeitada e ouvida e o outro ponto é que não tem como não se envolver porque democracia para um jovem são os problemas que ele vê na rua na comunidade a gente trabalha muito com a visão de democracia no local tudo que no local alguém tomou alguma decisão sobre aquilo e aquela decisão foi política e muitas vezes não é um conceito abstrato vocês trazem para a realidade porque o que acontece no nacional é só um reflexo do local e muitos dos problemas começam no local se a gente não se engaja no local para tentar resolver nunca vai mudar a nível global lá no nacional em Brasília então a gente tenta mostrar que política está no pequeno e está conectado com o grande e que a gente pode contribuir no local para transformar o nacional e aí isso que você está falando tem tudo a ver com a educação no século XXI que é esse protagonismo do aluno e é um tema também que tem sido muito desejado até enfim pelas universidades porque o tema da redação do SSA o último foi o protagonismo do jovem na construção da sociedade então o trabalho de vocês tem tudo a ver com o que a gente está falando de educação hoje em dia Camila muito obrigada por ter vindo obrigada também a gente encerra aqui mais um vídeo até o próximo tchau 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 tchau